Uma loja, vamos lá, oferece um aparelho celular por R$ 1.344,00 à vista. E esse aparelho pode ser comprado a prazo a juros de 10% ao mês em dois pagamentos mensais iguais. Um no ato da compra, um no ato da compra, e o outro um mês após a compra. O valor de cada um dos pagamentos mensais é em reais de... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a ideia é de capitalizar e descapitalizar. Capitalizar o dinheiro. Pra frente, capitalizar pra frente. Você multiplica. Descapitalizar. Capitalizar. Descapitalizar. Descapitalizar, pensa aí. Se capitalizar, eu multiplico. Descapitalizar, eu faço o quê, pessoal? Eu divido. Capitalizar, eu multiplico. Descapitalizar, eu divido. Marcão, uma dúvida. Ele não falou na questão se é juros simples ou composto. Pessoal, ele já faz isso de propósito. Por quê? Tanto faz. Para um período igual a um, um mês, um ano, um dia, um bimestre, um semestre, enfim. Resumindo a história. O juros simples é igual aos juros compostos. Só que eu vou fazer a questão por juros compostos, tá? Por quê? Geralmente, essas questões têm mais de um período. E a capitalização geralmente é composta. E você tem que saber usar o fator nessas questões. Beleza? Ah, Marcão, mas se eu usasse a ideia dos juros simples, eu chegaria também ao valor? Sim. Por quê? É um período só. Beleza? Só que vamos fazer pelos juros compostos. Show? Vamos lá? Então é isso aí, pessoal. Capitalizar, eu multiplico. Descapitalizar, eu divido. Por que eu estou falando disso aqui, pessoal? Vamos lá. Agora, levando para a questão. Criando aqui a linha do tempo. Ó. Criando aqui a linha do tempo. Tá aqui, bonitinho. Qual é o valor à vista do aparelho? 1.344. Não é isso? Aí você deu, você fez um pagamento no ato, que a gente não sabe. E um mês após, um mês após, na data zero, você fez um pagamento. E um mês após, você fez um outro pagamento. Não é isso? Ele fala aqui, ó. Dois pagamentos mensais iguais. Um no ato, que é P. E outro, um mês após. Também seria no valor de P. Então, pessoal. Resumindo aqui a história. Deixa eu ajeitar aqui esse desenho. Para a gente brincar aqui, direitinho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho também. Vamos lá. P e P. Uma na data zero e a outra na data um. Pessoal, isso já está até na nossa mente, né? Porque no dia a dia a gente vive comprando as coisas e tal. Qual é a ideia que vem à nossa cabeça? A dívida, a dívida, ela é igual ao somatório dos pagamentos. Sim ou não? A dívida é uma formulazinha básica que já vem na nossa cabeça. A dívida, ela é igual ao somatório dos pagamentos. Mas falando em financeira, pessoal, agora prova, né? Isso só vai acontecer, essa equação, dívida igual ao somatório dos pagamentos, isso só vai acontecer se você levar em consideração a data. Eu só posso igualar valores numa mesma data. Então, primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, para começar a brincar com a linha do tempo, né? Você precisa de uma data focal, né? A gente chama de data focal. Então, para resolver a questão, eu preciso escolher uma data. Marcão, pode ser qualquer uma? Sim. Mas convém, convém, a gente escolher sempre a última data para fazer essa equivalência de capitais, tá? Por que, pessoal, convém a gente escolher sempre a última data? É mais fácil você multiplicar ou dividir? Multiplicar. Então, a ideia é a gente sempre capitalizar. Escolhido a data focal, né? Escolhi a data focal. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Atualizar os valores. Depois, o próximo passo, escolhi a data. O próximo passo é atualizar os valores. Minha dívida é de 1.344, hoje, na data zero. Um período depois, essa dívida vai aumentar. Por quê? Eu não estou na data zero. Eu estou na data o quê, pessoal? Na data 1. Então, vamos lá, pessoal. Para começar a brincadeira, eu vou usar o fator. Ou eu multiplico ou eu divido pelo fator. Qual é o fator da taxa de 10%? Fator é 100 mais a taxa. 100 mais 10 vai dar quanto, pessoal? 110. Só que, na fórmula, eu uso 110? Não. Eu volto sempre duas casas. Então, pessoal, o fator é igual a 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. Próximo passo é atualizar. Eu vou atualizar os valores para a data 1. Então, vamos lá, pessoal. A dívida, 1.344. Eu vou pegar 1.344 e vou multiplicar por quanto? Por 1,1. Ou seja, eu estou passando esse valor para a data 1. Como é que eu faço essa continha, pessoal? É o princípio do esquece. Eu não posso usar a calculadora. Então, vamos lá. 11, eu vou pensar que é 11 vezes 1.344. Quem é o 11, pessoal? 11 é 10 mais 1. Olha que legal. 11 é 10 mais 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 1.344, mais 1 vezes 1.344. Fazendo a continha, pessoal, isso aí vai dar 13.440. E aqui embaixo vai dar 1.344. Somando, vai dar 4, 8, 7, 4, 1. Daria 14.784. Só que não é 11, é 1,1. Então, Marcão, eu tenho que voltar uma casa. Então, pessoal, se eu deixasse para pagar essa dívida daqui a um mês, ela seria de quanto? 1.478.4. Beleza. Já atualizei a minha dívida. Agora, pessoal, eu tenho que atualizar os pagamentos. Beleza? Vamos lá. Esse primeiro pagamento, ele está onde? Na data 0. Só que eu estou na data 1. Eu tenho que capitalizar ele também um período. Ou seja, eu vou pegar o P e vou multiplicar por quanto? Por 1,1. Arrumando essa multiplicação, ficaríamos com 1,1 P. Atualizei o primeiro pagamento. E o segundo pagamento? Pergunto. Vamos interagir. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Ó, joguei, né? Eu atualizei os valores. Joguei todo mundo para a data 1. Pergunto. Esse pagamento, que já está na data 1. Pergunto. Eu vou multiplicar ele por quanto? Vamos lá. Vamos ver se você está ligado na aula. Vou tomar até uma água. Vamos lá. O que eu faço com esse pagamento, pessoal? Com esse pagamento. Eu multiplico ele? E aí? Eu multiplico esse cara por quanto? Vamos lá. E aí? E aí? O que você acha, pessoal? Vamos lá. Dá a sua opinião aí no bate-papo. E aí? Multiplico? Divido? Faço voodoo? Não faço nada? E aí? E aí? E aí, pessoal? Vamos lá. Está com vergonha de falar, né? Pessoal, vamos lá. Pô, pensa comigo. Esse pagamento, ele já está na data 1, pessoal. Então, ele já está atualizado. Eu não vou multiplicar ele por nada. Por quê? Ele já está na data que eu quero. Ele já está na data 1. Agora, pessoal, que eu fiz a atualização dos valores, agora que eu fiz a atualização dos valores, vamos aplicar a nossa ideia. Qual é a nossa ideia? A dívida é igual ao somatório dos pagamentos. Vamos dividir aqui. O que é a dívida? O que é a dívida? A dívida é esse cara aqui. O D, de dívida. E aqui, seria o quê? Os pagamentos. Somatório dos pagamentos. Qual é a nossa equação? A dívida é igual ao somatório dos pagamentos. Acabou. Agora, eu vou colocar isso em prática. Qual é a minha dívida atualizada? 1.478.4. Somatório dos pagamentos. Seria 1.1 P mais P. Aí, vamos lá, pessoal. Engole o choro e faz a continha. Aqui, ficaríamos com o quê, pessoal? Vamos lá. 1,1 mais 1. Quando não tem nada, subentende-se que é 1. Então, 1,1 mais 1 vai dar 2,1. Maravilha. Está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 1.478.4 dividido por 2,1. Sim ou não? 1.478.4 dividido por 2,1. Uma casa, uma casa. Sempre que tiver com o mesmo número de casas, você corta a vírgula. Beleza? Você tira a vírgula. Então, pessoal, ficamos com essa continha aqui. Visãozinha, Thundercat Row. É o que eu falo, pessoal. Não adianta. Se você não tem técnica para fazer uma prova de financeira, você está fora. Está vendo como é que eu estou indo aqui, tranquilão, devagarinho? A gente está trocando ideia. Não estou ficando nervoso, estou à vontade. Parece que estou batendo um papo. A gente está tomando um gelo e estou batendo um papo com vocês. Porque não adianta, pessoal. Não tem calculadora. Aí, o que você tem que pensar? Em abrir o número. Só que agora, eu não vou multiplicar. Eu vou dividir. Olha lá. O que você vai pensar aqui? 14.784. Você vai pensar... Vou quebrar o número. Você vai pensar em 14.700. Sempre um número fechado. Sempre um número fechadinho, mais exato. 14.784. Pô, tem que ter zero. Sempre pensa nisso. Tem que ter zero. Pô, 1.400 e... 14.700. Mais quanto? 84. Quebrei. É o quebra-quebra. Olha só como é que a continha vai vir, pessoal. Você não vai acreditar. 14.700 dividido por 21. Não vai nem sujar a prova. Porque 147 dividido por 21 vai dar 7. Acrescentando aqui os dois zeros, fica 700. Rolou estresse ali naquela continha? Não. 84 dividido por 21 vai dar 4. Opa! 700 mais 4 vai dar quanto, pessoal? 784. Pode fazer aí na calculadora. Pode fazer aí na calculadora. Eu sei que esses caras por aí usam HP, usam calculadora e ficam falando pra você treinar a conta em casa. Você tem que saber fazer a conta? Sim. Mas tem que ter técnica. Tudo tem um caminho. Beleza? Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra A, B, aprovado. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático pra passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha pro seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso. Até lá! Tchau!